1, 2, 3, 4 Não vou mais insistir sabendo que é perca de tempo Passou da validade o prazo desse sofrimento E no final, cê vem pedir desculpas como se fosse normal Mas não tá tudo bem, dessa vez eu não vou perdoar Fez o meu coração de latinha, me pisou depois de me usar E a minha paciência foi embora E agora tá sem data pra voltar Sem meio termo, amor pela metade é desamor inteiro Sei que vai se entregar pra quem vier primeiro E não vai esquecer o gosto do meu beijo, não Sem meio termo, amor pela metade é desamor inteiro Sei que vai se entregar pra quem vier primeiro E não vai esquecer o gosto do meu beijo, não Mas não tá tudo bem, dessa vez eu não vou perdoar Fez o meu coração de latinha, me pisou depois de me usar E a minha paciência foi embora E agora tá sem data pra voltar Sem meio termo, amor pela metade é desamor inteiro Sei que vai se entregar pra quem vier primeiro E não vai esquecer o gosto do meu beijo, não Sem meio termo, amor pela metade é desamor inteiro Sei que vai se entregar pra quem vier primeiro E não vai esquecer o gosto do meu beijo, não E não vai esquecer o gosto do meu beijo, não E não vai esquecer o gosto do meu beijo, não